Bom dia amigos pescadores, estamos aqui hoje no pesqueiro Rancho da Pesca, olha que pesqueiro top. Vamos realizar hoje uma pescaria de fundo e uma pescaria de pino. O proprietário do pesqueiro se chama Wilson, quando vem aqui peça umas dicas para ele de pesca, acho que ele vai estar orientando certinho, qual que é o melhor lago, que isca está saindo, vamos lá, bora pescar galera. Tem dor no braço o dia inteiro. Massa da cola. O firma. Estou Cebu. Oh! Rápido só tem 30 minutos de gravação, hein? Rápido só tem 30 minutos de gravação. Será? Será? O louco, hein? Rápido só tem 30 minutos de gravação. Rápido só tem 30 minutos de gravação. Rápido só tem 30 minutos. Rápido só tem 30 minutos de gravação. Rápido só tem 30 minutos de gravação. Rápido só tem 30 minutos. Rápido só tem 30 minutos de gravação. Rápido só tem 30 minutos. Rápido só tem 30 minutos de gravação. 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 Gostou da técnica, né? Gostei Aprendeu, hein? Viu, já vou entrar na sua equipe Os caras estão pegando a técnica mesmo Do mesmo jeito é o seu, hein, Caí No mesmo lugar Ah, que da hora Aí sim Vamos atirar Tirar, apresentar o peixe No mesmo jeitinho Patrão, no mesmo lugar Igualzinho eu Ó, esse aqui não sofreu É, tá fazendo o pacote? Do mesmo jeito, Carlão Do mesmo jeitinho Alicate fácil Tem? Alicate fácil? Já saiu, né? Apresenta o seu peixe Tiramos o dedo Apresenta o seu tamba, chefe Aí, vamos soltar ele Muito agressivo, irmão Foi, eu que agradeço Você viu? Vai, né? Calma, tá olhando pra mim Ainda não, 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 não Não, não, não Não, não Daqui a pouco o peixe morre Minha mãe Já era, Carlão? Isso, pode soltar ele agora Salta pra vida Aí sim Parabéns, hein? Uhul Ah, doença Doença Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.